Tava na pior, de camisa rasgada, bermuda emprestada, chinelo dos outros maços Mas eu não pedi nada pra ninguém, nessa vida tu vale o que tu tem Se tá motorizado, você tá na moda, quando tá na sola tu não é ninguém Por isso que meu amigo é Deus, não me traga, eu sou o que me deu Ainda abre meus olhos com a visão da fé, revelando quem tá contra ele